Fale da mulher no contexto da dimensão da vida, sem desmerecer o homem, mas o ser mulher é co-participar com o processo da criação? Muito bem, então vamos lá. A doutrina espírita nos fala que os espíritos estão criados sem uma predileção sexual. E não são nem homens, nem mulheres, não são machos, não têm espírito macho e espírito fêmea. A evolução vai promovendo em nós o desenvolvimento de potencialidades e alguns se identificam mais com o universo masculino, outros se identificam mais com esse universo feminino, marcado pela sensibilidade, pela intuição, pelo amor, pela renúncia, por uma série de virtudes que são muito bem apresentadas no capítulo 11 do livro No Mundo Maior. É um capítulo excepcional sobre essa questão da sexualidade, dessa dualidade do homem e da mulher, as características de cada um desses polos da vida, como que o espírito cria esses condicionamentos para preferir a encarnação em um lado ou no outro. E ele vai nesse capítulo 11, que chama-se, o nome do capítulo é Sexo, em que ele vai falar sobre a evolução da sexualidade no homem e a construção dos valores psicológicos à decorrência disso. E aí, hoje, na nossa sociedade, nós temos bem constituído um arquétipo feminino, que é um arquétipo muito voltado para a questão do amor. É claro que os espíritos não são mulheres e os espíritos não são homens. Os espíritos são espíritos, mas alguns deles acabam se identificando tanto com esse tipo de experiência, que desenvolvem o dom de, ao encarnarem, potencializarem essas características quando assumem a condição de mulher ou quando o homem, quando assume a condição de homem. Eles acentuam ainda mais essas características no seu processo reencarnatório. E aí, a gente, às vezes, pode dizer que o que difere o homem da mulher é apenas um cromossomo. Não, isso é um cromossomo. É X ou 3Y, não tem nada mais do que isso. Mas existem algumas coisas bem interessantes. 94,5% da população carcerária do Brasil é feita de homens. E a população de mulheres é maior do que a população de homens. Nós temos no Brasil quase 52% de mulheres e um pouco mais do que 48% de homens. Mas a população carcerária é praticamente toda masculina. Por quê? O que é isso? É a característica do espírito que se identifica com esse braço da vida. E a mulher tem um dom extraordinário de renúncia e de dedicação. Quem tem dúvida sobre isso, vá para a porta de um presídio no domingo e observe quem está na fila do lado de fora. Se são os pais ou se são as mães. Quem são essas mulheres que passam por experiências tão amargas, o dissabor de ver ter um filho preso, a dor de ver o filho envolvido com as questões de polícia, de julgamentos. Outro dia, no... Acho que foi no céu do ano passado, o De Luca estava falando uma questão sobre isso, dizendo que ele é juiz, né? E ele tinha que julgar um caso de um rapaz que tinha cometido uma série de bobagens. E ele estava com o processo em cima da mesa dele para julgar. Aí o rapaz da vara veio e disse, Excelência, tem uma senhora querendo falar com o senhor aí. Mas quem é ela? É a mãe de uma pessoa que o senhor vai julgar. Mas o que ela quer fazer aqui? Não, ela disse que quer falar com o senhor. Ela é mãe de quem? Aí a mãe de falando. Quando ele olhou, era o nome do processo que estava em cima da mesa dele. Tá, manda ela entrar. Aí ela entrou. Aí disse, diga, o que a senhora quer? Aí disse, eu vim aqui, doutor, falar com o senhor, porque eu sei que meu filho é culpado. Eu sei que ele fez tudo isso que o senhor tem aí nesse seu processo, que o senhor vai julgar. Eu só quero lhe pedir uma coisa. Que quando o senhor julgar ele, não julgue como se ele fosse um monstro. Julgue como se ele fosse filho de uma mulher. Ele é meu filho. Ele pode ser o que as pessoas dizem que é. Mas pra mim, ele é meu filho. Então eu quero que o senhor julgue. Não quero que o senhor seja inocente, porque ele é culpado. Mas que o senhor olhe como se ele fosse um ser humano. Filho de uma mulher que sou eu. Eu sou a mãe. É uma mãe pedindo pelo seu próprio filho. Por favor, olhe com misericórdia para o caso do meu filho. Ele diz que ele ficou assim profundamente mexido com essa história. Então, que espíritos são esses que se predispõem a esse tipo de situação? A gente vê na história das mulheres tantas renúncias, tantos silêncios, tantos momentos em que elas passam por tantos processos de opressão dentro da nossa sociedade, que no fundo, no fundo, construiu valores. A nossa sociedade toda construiu valores em cima da visão dos homens. A maneira como a gente se organiza, a maneira como os povos lidam entre si, como a sociedade se organizou. Tudo é visão dos homens. Então, a gente precisa um pouco mais da presença feminina na administração da nossa sociedade, não elas assumindo papéis para serem homens de saias. Não isso. Mas que elas exerçam o papel como mulheres. Que elas sejam femininas na maneira de lidar com as coisas. Que elas tenham um olhar mais misericordioso no lidar com as situações que a nossa sociedade pede. Então, a gente precisa, não é somente de valorizar a mulher, mas valorizar o espírito feminino. Esse dom, essa capacidade que esses espíritos possuem de ter um olhar tão misericordioso sobre as coisas, de tanta renúncia, de tantas histórias. A humanidade está, meu Deus, está repleta de casos desse tipo, de mães que se sacrificam pelos seus filhos até a própria morte. E a gente fica se indagando de onde vieram essas almas. Então, indiscutivelmente, nós temos muito progresso científico na humanidade. Mas já está mais do que na hora de nós percebermos que esse progresso científico não foi suficiente para trazer a felicidade do homem. Nós estamos muito carentes de amor. Muito carentes de afeto. De uma visão mais humanista da vida. E o universo masculino parece não estar muito disposto a oferecer isso a todos nós. Está na hora das mulheres terem mais espaço e exercerem o seu papel de reflexão sobre a forma como nós nos organizamos, vivendo como mulheres, como mães, exercendo a sensibilidade feminina nos postos que elas ocupam e não querendo ser homens nas posições de mando que elas têm a possibilidade de ocupar. Então, que a gente reflita que os espíritos não têm sexo, é verdade. Mas alguns desenvolveram esse dom maravilhoso que a gente precisa valorizar pela capacidade que eles têm. É, nós tivemos algumas interrupções aí com a internet, mas eu acho que deu para pegar um pouquinho.